Olá, eu sou Paula Pires, estou direto aqui no Exponeja, gravando com vocês, com vários convidados, com informações importantes para passar para vocês. Estamos aqui com o Zé André, ele que é compositor, que é empreendedor na área musical e tem muitas informações interessantes para passar para vocês. Conte um pouco das suas histórias, ouvi dizer que está estourado na internet, me conta da sua prática. Então, prazer estar aqui com vocês, prazer estar fazendo parte disso aqui tudo. Então, eu sou compositor há mais de 11 anos, então eu tenho 11 anos aí compondo, entrando nos artistas, dentro desse meio. E depois de tantos resultados, eu senti que eu poderia compartilhar isso e aí veio o boom da internet, muito mais precisamente falando do compartilhamento de experiências. E aí eu comecei dentro do Instagram ali, começar a fazer lives, posts, e hoje isso se tornou numa plataforma que chama Da Água Pro Hit, onde tem mais de mil alunos de todo o Brasil. E lá dentro você vai ter conexão com artistas, você aprende técnicas para a composição. Eu não ensino ninguém a compor, mas eu ensino pessoas que têm talento a desenvolver aquele talento, e entender realmente como é que funciona um caminho ali pra chegar até o artista, até as músicas gravadas sobre direitos autorais, como arrecadar. Lá dentro temos a nossa editora, onde os alunos também podem ser gravados, editar suas músicas. E hoje funciona, a minha vida funciona entre compor e estar em contato com os artistas, e também mentorar os alunos e fazer com que eles tenham resultados e tenham as vidas transformadas. Isso é maravilhoso, porque a gente trabalha a premissa de que todos podem ser empreendedores, todos podem ser autônomos e todos podem ser independentes. Então, quando a gente vê esse tipo de trabalho, é muito gratificante pra nós que já há tempos vem fomentando a música brasileira e, sobretudo, antigamente não tinha muito isso. Os compositores eram muito instintivos, às vezes compunham sozinhos, até a ideia de compor em grupo é algo que é relativamente novo, não existia. Até que os primeiros que começaram a compor em grupo tiveram dificuldades de compor em grupo. E aí ter essas iniciativas e trabalhar mais o empreendedorismo musical dentro de cada categoria é de suma importância. Então, parabéns pelo seu trabalho, primeiramente falando. É, a composição, como você disse, ela era um negócio escondido. Ninguém sabia onde os compositores viviam, como se conectavam com eles. O que eles faziam, como se conectavam. Não tinha informação. Então, acredito que muitos talentos tenham se perdido ao longo da história por não ter tido informação. Então, a minha missão hoje é levar a informação e mostrar, ó, se você tem talento, faz isso e isso, que eu tenho certeza que se você se dedicar, você vai conseguir chegar. Que legal! Nós estamos com um projeto que chama Pode Todos, justamente com essa premissa de que todos podem sim ser empreendedores. E é muito bom, é uma troca muito bacana. E quais foram as principais músicas gravadas, os principais artistas que você conseguiu encaixar as músicas? Quando eu tinha 15 anos, eu estava compondo já desde os 12 e me sentia perdido com meus amigos entrando no ensino médio. Eu me sentia perdido. Eu falava, cara, eu não me encaixo com nada disso, aquilo não me fazia feliz. E eu comecei a compor e a enxergar na composição algo com que eu poderia me sobressair e viver daquilo. Então, dos 12 até os 15 foram 3 anos compondo, até que uma época da minha carreira eu falei, ó, se eu não tiver um método, uma coisa que se eu aplicar isso dia após dia, podendo corrigir meus erros e saber onde eu estou caminhando, minha progressão, eu nunca vou conseguir ter sucesso. Foi quando eu comecei a aplicar isso e aí quando eu tinha 15 anos eu acertei o Lucas Lucco. Foi a música que estourou ele, foi a princesinha. Estourou ele a nível nacional e depois também me elevou ao nível nacional. Aí depois disso eu entrei com o Henrique Juliano, tenho várias músicas com o Gustavo Lima, José Rodolfo, Matheus Cauã, Lucas Lucco, Mariana Maraíza, Matheus Cauã. Então, depois que eu consegui entender que eu precisava de um caminho para eu enxergar onde eu estava pisando, nunca mais eu parei de ser gravado, nem pelos grandes, nem pelos médios, nem pelos pequenos. Muito legal. E quais seriam as dicas que você daria para quem está começando, para quem ainda não tem nenhuma música gravada, mas que está ali, está lutando, está tentando encaixar, está tentando e de repente vê isso como uma dificuldade muito grande. Pela sua experiência, o que você teria de recado para passar para essa galera? Sim, então, acho que a minha primeira dica e mais importante de todas é entender que existe um caminho. A composição não é única, exclusivamente, à base da inspiração e intuição. Os compositores, os grandes compositores, eles trabalham, na maioria das vezes, sem a inspiração. No dia que a inspiração passa... Ou seja, é mais transpiração do que a inspiração. No dia que a inspiração passa, ele consegue pegar ela e fazer daquele um grande dia, uma grande música. Então, é exercitar, entender que existe ali um método, uma técnica para cada uma das partes da composição. Então, entender, uma música não é só uma música. Uma música é um tema, uma abordagem, uma parte A, uma parte B, uma melodia, uma métrica. Existem vários termos e cada um desses termos são predominantes, são fatores muito fortes para que essa música tenha um corpo comercial. Então, eu costumo dizer que música boa não vende. O que vende é a música comercial, que pode ser boa ou não. Por isso que a gente ouve música ruim na rádio. Mas aquela música, ela é comercial. Ela teve alguma coisa que fez ela encaixar no mercado. Então, e bom ou ruim é variável. Se você está achando a sua música boa e ela não for comercial, não importa. Ela pode ser a melhor do mundo para você. Ela tem que ser comercial. Então, é entender que você precisa urgentemente descobrir o que é que tem em uma música comercial. E esse trabalho de olhar o que as pessoas têm gravado, olhar, pesquisar melhor o que os artistas têm gravado e tudo mais. Essa pesquisa é importante na hora de estar produzindo ou não? Já vem a inspiração? Eu acho que uma das principais coisas também é o estudo de mercado. Porque muitos compositores têm o dom para compor, mas eles têm referências antigas. Então, eles compõem a época que começou o sertanejo de universitário, já não é mais daquele jeito. Outros mais velhos vão compor ali com a referência do Zezé, que já não funciona mais daquele jeito. E você acha que a mistura de gerações, ela é benéfica na hora da composição? Então, quando você tem uma inspiração de outra época e consegue ter a sua referência atual, você vai trazer algo novo. Que é o vintage, que é aquele gostinho de passado, mas com o corpo atual. Então, as pessoas que têm a inspiração feita por outros tempos, elas só precisam atualizar a referência para compor na estrutura de hoje. Mas o que ela tem, por exemplo, se eu tiver minhas melodias inspiradas nas melodias antigas do Zezé de Camargo, no corpo atual eu tenho isso como um diferencial. Então, assim, a junção dessas gerações é muito benéfica. Bom, fala aí do seu Instagram, para o pessoal poder acessar, fala suas redes, seus contatos, deixem suas perguntas, curte, compartilha, comenta. A gente tem muita coisa boa para passar para vocês. Manda as perguntas aí que eu vou responder depois, lá nos comentários. Vai ter comentário? Vai, vai ter comentário, sim. Minha rede social é o Instagram, arroba Zé André, com um H no final. Então, é simplesinho. É só me achar lá. Todos os dias eu faço lives sobre composição, posts também. No meu direct e nos meus stories eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas. E é isso. A gente tem que sempre procurar entender que a evolução é o único caminho e a internet está aqui para isso. Isso aqui hoje tudo é tecnologia e é um passo que compositores há 10 anos atrás jamais poderiam ter essa informação aqui e usar isso a nosso favor. Bom demais. E viva seu sucesso, né? Exatamente. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tamo junto. Tchau.